Olá, obrigado pela sua atenção. Esse breve vídeo é para te explicar o que é o site AMF3. De certa maneira, é comum na internet nós encontrarmos os nomes de endereços virtuais que em si já diz alguma coisa. E, de certo modo, nós optamos, já há um tempo atrás, e precisamente há 10 anos, por usar este acróstico aqui, que depois passamos a chamá-lo simplesmente de AMF3, mas era Academia Mineira de Filosofia. E daí, depois fiz essa abreviatura para a AMF. E surgiu esse site muito mais pela coisa em si do que pelo simples nome. Nós fazíamos um mestrado em filosofia, uma formação acadêmica, um título acadêmico, e queríamos, e assim nos empenhamos, justamente em divulgar filosofia e testar uma modalidade diferente, que era justamente o blog. Já conhecíamos a internet, lidávamos com atividades, já tínhamos atuado como professor a distância, então temos aí toda uma experiência. E começamos, então, a escrever, concentrado mais no conteúdo, de associar conteúdos de filosofia, portanto, de um curso superior de filosofia. Precisamos sempre dizer isso, porque quando a gente fala matemática, ninguém imagina que você é um matemático sem ter estudado matemática. Mas filosofia, por incrível que pareça, é preciso dizer isso. Então passamos a nos dedicarmos à produção de pequenos textos, textos com leituras mais fáceis e rápidas. E foi isso que nos colocamos a fazer desde 2010. O ano passado nós modificamos algumas coisas e passamos a estruturar, em junho, julho do ano passado, um espaço de formação mais sistemática. De certa maneira, tive no site antigo, que era amf3.org, nós tivemos um milhão de acesso. E esse um milhão de acesso orgânico contribuiu muito para várias pessoas. Eu mesmo já tive a experiência de encontrar leitores dos meus textos. E é uma experiência muito curiosa. De repente, você chega numa região de São Paulo, onde eu moro, e aí você descobre que alguém leu o seu texto. Ou se não, está com o seu texto em mãos lá, que ele baixou da internet, imprimiu e fez a leitura dele para uma conversa, para uma discussão. Então, o site teve muitos downloads de textos de filosofia e uma aplicação prática da filosofia. Então, esse é o grande diferencial. Não só é filosofia acadêmica, mas ela é aplicada a um método específico de exercício filosófico. Então, o site como um todo se dedica a isso. E nessa nova fase, nós estamos sistematizando e consolidando uma interação de formação. Então, a gente oferece informação que continua sendo exposta no site amf3.com.br. Os textos estão todos disponíveis para você fazer a leitura, interagir, fazer perguntas, fazer comentários. E nós temos toda uma sessão agora, que é uma interação semanal de formação, numa metodologia específica. Então, isto é a novidade de fazermos esse processo de modo profissional e técnico. A amf3, portanto, é isto. O número 3 é muito simples. É que na época de registrar o domínio, que ficou muito longo, e eu diminuí ele para o acróstico. E quando eu fui verificar, tinha uma associação médica fluminense. E eu creio que o 1 já tinha registrado, o 2 tinha registrado, só o 3 que estava livre. Eu fui lá e registrei o amf3.com, o .org, na época atualmente, .com. E depois eu gostei, porque eu mesmo fiz um pequeno desenho, coloquei uma figurinha de uma coruja dentro. Quem trabalha com filosofia, pedagogia, que é o meu caso, tem essas duas formações e outras ainda, como teologia, no caso. Nós gostamos muito da figura da coruja, porque a coruja tem a relação com a sabedoria, com a sapiência. E aí eu amei esta invenção. Então, isso é o site amf3, e tudo o que ele representa. Tenho colaboração de alguns amigos, na produção de alguns textos, e atualmente tenho recebido outras colaborações técnicas, com outros amigos que nós temos feito, e que tem sido importante para o trabalho continuar. Fraterno abraço, e nos vemos em algum curso, ou em algum comentário.